e hoje nós vamos continuar a nossa campanha hoje eu tô com sem o meu suporte de celular então vou ter que ficar baixando aqui algumas vezes ele ficava aqui ó nessa altura aqui era só eu olhar agora ele vai ficar aqui embaixo então hoje vai ser um pouquinho mais difícil é mas tudo bem vamos seguir o fluxo e até eu pegar um novo suporte e outra coisa a gente vai continuar a campanha aqui do lê os niggas maris ou niggas maris moro e nós vamos e até acabar é certo nós vamos até acabar a campanha e depois a gente vai jogar dlc também né e tem a dlc e a dlc é top eu acho que é mais um complemento né aí deixa eu deixar aqui de um jeito é que eu consiga ver e aqui e se eu colocar aqui assim eu vou ter uma visão melhor beleza é certo bora jogar meus jovens e bora jogar porque hoje a play é longa é o bichinho e tem que abraçar todos os bichinhos também e quando eu abracei eles apareceu o sinal ali de salvar acende o fogo também e se você não quer entrar mais e se você não quer entrar mais e tem outro compartimento aqui desse navio entendeu o navio aparentemente parece ser um navio E aí 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 Olha os cabinhas vindo para cá, aqui eu acho que estou em um porto. Caramba, que subida da bexiga foi essa, Jô? Ah é, vários gordões ali, de máscara, um está de máscara, o outro parece que não tem. Bem estranho, 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 estranho... Eu ainda não entendi a... a lógica do jogo. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, vamos ver o que acontece. Olha só os mastodontes aqui. Opa, olha a japinha lá do começo. Lembra da japinha no começo do jogo? É, aqui é tipo uma cozinha de novo. Tem um pessoal comendo aqui, olha. Ah, eles vão se arrastando, olha. Eles não conseguem me pegar. Ixi, está vindo. Não dá para pular ali. Não dá para pular ali. E a gordura não me alcança. Não dá para pular ali. Olha o bichinho correndo para cá. Também não sei o que são esses gnomos aqui. Ah, me pegou! Caramba, é uns bichos feios, né? Ah, me pegou! Ah, com umas peles estranhas. O negócio vai ficar... Oxe, eu tava longe, meu! A mesma mulher me pegou. Acho que eles tem os braços mais compridos do que eu imaginava. Tá, vamos lá! Ok, não me alcança. Não me alcançou. Opa! Não me alcança. Opa! Ah, e eles voltam a comer, como se nada tivesse acontecido. Esses barulhos parecem de zumbi, né? Aqui não tem nada. Ah, não! Esqueci de segurar o R2. Vamos de novo! Pelo jeito, eles sentem um cheiro também, ó. Ah! Ah! Prendeu na caixa ali mesmo. Não tem nada! Ah, não! Deu ruim, deu ruim! Ah, prendeu na caixa ali mesmo. Que droga! Prendeu na caixa! Acho que a pônei vai cair, a gente volta... Quase que o bicho me pegou! Olha uma boneca aqui! Como que eu faço para subir ali? Ah, o bicho vai me pegar, meu deus! Acho que tem que esconder ali embaixo da pia. Caramba, eu estou perdendo um monte de vez mesmo! Eu tenho que vir aqui! Caramba! Caramba! Uma privada... Ah, tem outro esconderijo aqui! Não dá para subir não? Não dá nada! Certo, será que dá para subir na pia? Bem, não dá para pular aqui não! Ah, dá sim! Tá, vamos ver para onde eu vou agora! É... É, não tem para onde ir não! É... 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 tem que ter algum lugar para sair aqui! Tem que ter algum lugar Tá, será que dá pra quebrar esse vidro? Eu não tenho outro lugar pra ir Ah, moleque doido Nossa, ficava o que? Uma pessoa curiando as pessoas cagando, né? Não tinha saída, né? Só tinha lá pra ir O bichinho ali tá violento Ah, aqui ó, tem a boneca aqui ó Se eu descer, será que eu consigo? Ah, já era, já desci Ah, acho que teria que descer ó, pra subir aqui no elevador aqui ó Caralho, esse barulho aqui é... incomoda, né? As pessoas comendo aqui Ah, o chinelo Ah, não Ah, foi pro lado errado É pra seguir em frente Ok Ah, os bichos se arrastando Caramba Ai, mãe Corre, minha fé, corre Pula aqui Pula aqui Trouxa, pula Quase que eu me lasco nessa Ó um bagulho de acender aqui ó Já bateu a fome já Pior que tinha um monte de comida lá e ela não quis comer Deve ser, deve ter algum alimento específico pra ela Opa, a linguiça Acho que linguiça ela aceita Nossa Ela matou o gnomo Ela matou o gnominho Tinha uma linguiça bem aqui ó Ai, não Sai daí, doido Deve ser tipo uma vampira, né? Olha lá Essa menina deve ser tipo uma vampira Tem algumas coisas com essa bonequinha também Que eu não sei o que que é Acho que tem que tocar no elevador aqui ó Boa Certo Certo O que que tem pra cá Nada A gente tem que encontrar uma chave Certo, vamos procurar essa chave Todos os negócios tem um olho assim ó Parece o baleês né É ela que tá cantando Oxê, tá olhando um espelho quebrado Tá, precisamos de uma chave Opa Parece que é a foto do personagem principal aqui ó Da Six Pra quem não sabe Six é o nome dessa personagem aqui De capa amarela Peguei a chave Irei me esconder Ficou quietinho Cadê? Ela não vai vir não, é? Oxê Ela não vai vir não, é? Olha uma boneca aqui Não sei porquê Mas eu tô quebrando todas Nossa O pessoal ouviu o barulho do jarro quebrando E ela foi embora E ela foi embora E ela saiu fora Tá, segue o fluxo Espera aí Espera aí Tchau, tchau 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 peraí peraí oi, cadê? oi 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 oi